É, e o Palmeiras, hein, Mauro Bete? Palmeiras vai ter um jogo dificílimo, hein? Vai ter um jogo dificílimo contra o Fortaleza. O Palmeiras, que tá pressionando o Botafogo ali, que nem um louco, né? Vai ser uma briga até o final do Campeonato Brasileiro, principalmente agora, que o Botafogo vai poder poupar os titulares contra o Penharol, que é a competição mais importante a Libertadores, mas ganhou de 5 a 0. E a gente tem, ó, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras em casa. Já o Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa. A primeira pergunta que eu faço pra vocês, tá? Antes de falar do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, vale lembrar que o Fortaleza ganhou o primeiro de 3 a 0, hein? Foi. Foi 3 a 0 lá no Castelão, Fortaleza e Palmeiras. Mas qual o jogo que vocês acham mais difícil? O Palmeiras contra o Fortaleza em casa, Fortaleza brigando também ali no topo da tabela, ou o Botafogo fora contra um Bragantino que precisa se distanciar da zona do rebaixamento? Principalmente por ser fora de casa, né? O Palmeiras em casa. O Botafogo é fora. Acredito que o mais difícil pela qualidade é o Fortaleza, né? Embora tenha o jogo fora de casa, mas o Red Bull Bragantino, até por característica, não é assim um lugar hostil e ensurdecedor, como agora os torcidas gostam de falar de suas casas. Algumas sejam mesmo ou não sejam, ou sejam só nas faixas, ou sejam só na ideia. É mais complicado do Palmeiras em Fortaleza. O Fortaleza foi um momento muito melhor, aliás, muito melhor que a encomenda. Esperava boas coisas do Fortaleza, mas não tantas, aliás, é o básico, né? Desde que volta a Série A em 2019, a gente estava falando há pouco sobre o Fortaleza. E o Red Bull é uma das decepções do Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha bem abaixo da média. E o Botafogo muda, claro, de figura, como você destacou, pilhado, depois do jogo histórico sensacional, a segunda etapa no Newton Santos. Ganha por 5x0, tem que vir com a força máxima para a Braga São Paulo. Isso aí pode, não botar um sub-20 ou sócios torcedores, ou John Texel de centroavante, mas no campeão del siglo, na semana que vem, é outra situação, evidentemente, em termos de libertadores. Então, o Botafogo segue muito vivo. Se tinha sido decepcionante, claro, ainda mais pelas circunstâncias, um empate há uma semana no Maracanã contra o Cristiúma, a segunda etapa histórica contra o Pearol faz com que o Botafogo chegue ainda mais pleno e ainda mais favorito contra o Red Bull. Então, vejo que, para mim, palpite, o Botafogo ganha a Embragança Paulista e o Palmeiras sua a mais para ganhar num time muito bom do Fortaleza, mas é a melhor sequência palmeirense na temporada de 24. O Palmeiras está mesmo na luta. Até sexta-feira, até um empate do Botafogo e Tinga, que, claro, aguardar o jogo maluco, cardíaco, do Palmeiras em Caxias contra o Juventude, eu ainda dava mais chances para o Botafogo. Agora, eu dou um pouquinho mais para o Palmeiras. Só não dou mais porque é aquela coisa que você sabe, palmeirense é meio... é meio bastante, não canta gol antes, não canta vitória antes, o Palmeiras não gosta dessa coisa. Isso. Mas, e eu menos ainda, mas... Mas, o Palmeiras está pronto para tentar ser mais uma vez campeão, não tenho dúvida. É, a gente tem, né? Essa disputa vai acontecer até o fim do campeonato. Para o Palmeiras, Bruno, foi péssimo o Botafogo ganhar de 5 a 0 do Penharol. Sem dúvida. Isso tira do Botafogo o que ele tinha de desvantagem sobre o Palmeiras, porque o Botafogo teria duas competições e o Palmeiras uma. O Botafogo agora só tem a final da Libertadores, claro, né? Os jogadores vão ter que viajar. Por mais que os medalhões não joguem, eu duvido que ele não vai levar para a viagem Luiz Hicke, não vai levar Almada, não vai levar o Igor Jesus, ele leva. Ou seja, já é um cansaço, mas não vão entrar em campo. Não tem risco de lesão, tanto risco de lesão, perder jogador para a temporada. Ou seja, para o Botafogo, essa goleada foi sensacional. Agora, é um Palmeiras, como disse o Mauro Betti. Quais são os números, Mauro, do Palmeiras nos últimos jogos? São impressionantes. Você ganhou quase tudo agora. Perdão. Não, por favor, Mademir. Dos 15 pontos disputados, que é o meu recorte de... Cinco jogos. Cinco jogos. Concordo. Dos 15 pontos, nenhum clube conquistou o número de pontos do Palmeiras. 13. De 15, 13. Então, por isso... Só empatou com o próprio Bragantino. É isso aí. Nos últimos cinco jogos, Palmeiras ganhou quatro e empatou um. É lógico que o Botafogo está sentindo aquele friozinho na barriga. É lógico que o Botafogo está sentindo ali... Já está olhando no retrovisor e está falando... Não é possível que vá acontecer de novo. É óbvio que esse é o pensamento do torcedor botafoguense. E aí, Bruno, é o que eu falo. O Mauro acha o jogo contra o Fortaleza mais difícil. Mesmo sendo em casa. Eu concordo por ser o Red Bull. Se fosse qualquer outro time que está brigando ali na zona do rebaixo... Qualquer outro não, vai. Se fosse time de torcida... Vai, Vitória. Se fosse ali o próprio Juventude, que é chato, fora de casa. O Corinthians, eu acharia mais difícil. Mas sendo o Red Bull, que a torcida não faz caldeirão... Eu acho que o jogo do Botafogo é mais fácil que o do Palmeiras também, Bruno. E outra... O que esperar desse jogo Palmeiras e Fortaleza, né? Porque o Fortaleza é um time que propõe jogo. O Voivoda não muda muito o estilo de jogo. Dá pra gente achar que o Fortaleza pode até buscar vitória fora de casa... Ou o empate pro Fortaleza tá maravilhoso? Acho que se o Fortaleza conseguir um empate é um bom resultado. Sim, eu não coloco o Fortaleza como um candidato real ao título brasileiro e nenhum demérito. Eu não coloco porque acho que o Palmeiras e o Botafogo são melhores. E agora também, na pontuação, eles já estão à frente. Claro que se o Fortaleza vencer o Palmeiras amanhã, ele vai encostar. Mas pra mim a briga é o Botafogo com o Palmeiras. O jogo do Palmeiras eu considero mais difícil do que o jogo do Botafogo. Pela qualidade do adversário, o Fortaleza é um time melhor que o Bragantino. Mas esse empate que o Palmeiras teve no meio dessa sequência de vitórias foi em Bragança. Então é um resultado que o Palmeiras não teve. Ele perdeu dois pontos lá, num 0x0. Foi inclusive num sábado anterior ao primeiro turno das eleições. Que teve toda a rodada no sábado. O Botafogo foi lá em Curitiba e ganhou do Atlético Paraná. Estava um ponto, abriu três. Aí na rodada passada o Botafogo empata com o Criciúma. O Palmeiras ganha em Caxias e volta a diminuir pra um ponto. Nessa reta final tem muito de comparar resultado. O Palmeiras perdeu dois pontos em Bragança. Será que o Botafogo vai conseguir esses dois pontos que o Palmeiras perdeu? Mas o Palmeiras vai lá em Caxias e ganha do Juventude. Onde o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu lá em Caxias do Sul. Foi um grande resultado do Palmeiras lá em Caxias. Mas eu acho o jogo do Palmeiras mais difícil porque o Fortaleza é melhor que o Bragantino. O Bragantino agora está empatando. Ele quebrou um pouco uma sequência de derrotas. Mas ele não está conseguindo ganhar. Mas ele está empatando bastante. Ele empatou esse jogo com o Palmeiras. Empatou lá em Caxias com o Juventude. Que foi bom pra eles porque era um confronto direto. O Bragantino perdeu pro Vitória. Nesse jogo ele perdeu. Que era um confronto direto em Salvador. Então o Botafogo não terá um jogo fácil. Mas eu considero o jogo do Palmeiras mais difícil. Porque o time do Fortaleza é um time bem melhor. Do que o time do Bragantino. O desempenho do Fortaleza é bem melhor que o desempenho do Bragantino nesse campeonato. É. E o Botafogo, né? Ele já deu o mole que ele poderia dar na última rodada. Não dá pra perder ponto pro Crisciuma. Com o Maracanã lotado por 60 mil pessoas. Próprio Mauro Betting, que é palmeirense assumido. O palmeirense não estava contando com esses dois pontos. Não mesmo. Crisciuma. 60 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo faz um gol no fim. E aí leva outro gol ridículo, inclusive, né? Que o Luiz Henrique perdeu a bola no meio campo. Podendo segurar só o jogo logo depois do gol. Eu mesmo não entendi nada. Porque eu tava... Se eu não me engano, numa reunião. Aí eu olhei pro celular. Gol do Botafogo. Eu falei... Eita! Botafogo achou a vitória. Daqui a pouco o gol do Crisciuma. Ou seja, o Botafogo já deu o mole que ele poderia dar. Né? Não dá pro Botafogo ficar dando mole. Porque o Palmeiras não vai dar. Aí que tá. O Palmeiras não vai dar mole nessa reta final. O Palmeiras é muito forte. Estevão voltando. Time acostumado a ganhar. Lutando por tricampeonato. O Palmeiras pode entrar pra história. Segundo tricampeão brasileiro de forma consecutiva na história. Depois do São Paulo do Muricy Ramalho. Então, é bom o Botafogo não dar mais mole dessa vez contra o Red Bull Bragantino. Eu tava passando a palavra pro Bruninho, né, Bruno? Pra falar aí sobre o jogo. Palmeiras-Fortaleza. O último jogo foi 3x0. Fortaleza. Né? O Fortaleza ganhou de 3x0 no Gaston. E agora um Palmeiras com sua força máxima. É... O que esperar desse jogo, Bruno? Do Palmeiras é óbvio. Provavelmente um Palmeiras ofensivo. Que vai ter que buscar o resultado pra chegar no Botafogo. Mas também o que esperar do Fortaleza, do Voivoda. O Palmeiras tem que ganhar o jogo. O Palmeiras, ele vem numa sequência ganhando quase tudo. É, mas ele tá atrás, né? Então ele tem que fazer o resultado. Acho que a grande missão aí é um pensamento bem pragmático. Chegar no confronto direto com condição de ultrapassar. Isso se não estiver à frente. É chegar no confronto direto. Se ganhar, passa. Que é na antepenúltima rodada. Depois desse jogo Palmeiras-Botafogo, faltarão duas. E aliás, esse jogo vai ser modificado porque tá no fim de semana da final da Libertadores. Que o Botafogo estará, já que meteu 5x0 no Penharol. Esse jogo deve ser antecipado, inclusive, pra uma terça-feira. Porque o Botafogo tem que viajar à quarta. Enfim, então esse jogo pode acontecer um jogo antes da final da Libertadores. Isso pode ser uma coisa boa pro Palmeiras na semana da final da Libertadores, esse confronto direto. Mas o Palmeiras vai pressionar muito. O Fortaleza vai se defender, tentar jogar nos contra-ataques. O Palmeiras com a bola, o Fortaleza mais atrás, esperando. O Fortaleza é um time que se defende bem, que sabe jogar nos contra-ataques. O Palmeiras tem uma coisa que é muito positiva. Os jogadores conseguem se recuperar. Isso é um lado muito bom de ter uma estabilidade com o seu treinador, com a sua diretoria. Rafael Veiga teve uma queda. Foi pro banco. Tranquilo, não aconteceu nada. Voltou, tá jogando bem. Tudo natural. Não teve Veiga reclamando que ele tá no banco. Aí não teve a torcida protestando. Aí ele volta, começa a fazer gol e beleza. Vambora, segue a vida. Fez três gols. Tá quase chegando a 100 gols com a camisa do Palmeiras, Rafael Veiga. Rony, jogador histórico, tá no banco. Dudu, tá no banco. O Dudu teve aquela questão da transferência. Mas tá aí, tá no banco. O Marcos Rocha já sentou no banco. Tá suspenso até desse jogo. O Zé Rafael atualmente é reserva no time do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem essa... E daqui a pouco esses caras podem voltar e serem importantes. O Zé Rafael, o Rony, o próprio Dudu ainda, quem sabe. Mas é um Palmeiras que vem embalado e muito confiante. Isso eu acho que é um diferencial que o Palmeiras tem. É uma confiança absurda quando chega na reta final do campeonato. Contra a juventude mesmo. Toma gol, faz gol, mas tá ali, competindo. Isso é um fator importante pro Palmeiras. É, né, Wander? Mas quando a gente fala... E aí eu pergunto pro Mauro também. Quando a gente fala do... Se der tempo, né? Que eu tô vendo aqui o horário. Quando a gente fala do... Do Palmeiras motivado, embalado, o Botafogo também, né, gente? Claro, claro. Porque o Botafogo 5x0 tem a rol, já tá na final da Libertadores, também tá com a confiança em alta. Essa vitória por 5x0, é claro, estufa o peito de qualquer um. Competição internacional, você tá liderando a competição nacional. Enfim, é claro que tá numa fase muito boa. Mas eu só queria dizer, na linha do que o Bruno falou, eu acho que houve, sim, contestações. O que não aconteceu no Palmeiras foi que as contestações não foram abraçadas pela direção e o Abel Ferreira pouco se importou. Várias vezes, com as mesmas palavras ou com outras palavras, aqui eu, quem manda sou eu. Eu tiro quando eu quero, eu coloco quando eu quiser colocar e fim de papo. Mais ou menos é isso. E a presidente dizendo que quem manda no futebol é o presidente Abel Ferreira naquele setor. Diferentemente do que ocorre na maioria dos clubes aqui no Brasil e no mundo, né? É isso. É isso, Osmar. Rapidinho, antes da gente encerrar. Então, o Palmeiras é favorito amanhã. Um jogo duro pelas qualidades do Fortaleza, mas um dos tantos méritos desse passagem histórica do Abel é aquele quase que a boca parmeirada, aquele sentimento que vai dar errado, que nada vai dar certo. A confiança que o time tem e que passa para a torcida, que não é uma prepotência ou arrogância, que já ganhou, já vai passar por cima, chegou e tal, é muito grande. Então, o time está mais confiante do que soberbo e acho que é por isso que ganha como temer. Acho que o Botafogo vence o Red Bull mesmo em Bragança. Gente, a gente vai encerrando mais um Bate Pronto. Agradecendo a sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, nesse domingo não teremos o nosso Bate Pronto, porque é dia de eleição. Então, a gente se vê na segunda-feira, o nosso Canelada, né, de domingo. Tá bom? Então, até segunda-feira, a partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Uma boa tarde para todos vocês. E, ó, nesse domingo.